Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, já caíram na real? Vocês já caíram na real? Amanhã vocês sabem o que tem, né? Semi-final de Copa Sul-Americana. Cara, eu tô nervoso, eu tô ansioso pra esse confronto, não vou mentir, mano. A gente trabalhou o ano inteiro aqui nesse canal pra chegar o momento dos grandes jogos, né? E realmente o Atlético conseguiu proporcionar isso pra gente. Certeza de título? Absolutamente nenhuma, um adversário muito difícil, mas assim como o Penharol e assim como o Flamengo, a gente vai ver um gostinho de estar vendo o Atlético entre os grandes, né? Porque no final das contas, é uma linha tênue muito curta, assim, muito rasa a gente falar de uma boa temporada e uma temporada de título. Por quê? Uma temporada de título, ela passa por uma boa temporada que acaba tendo um momento de boom, assim, então acho que o Atlético, ele não quer terminar 2021 apenas com uma boa temporada, quer terminar com uma conquista, um bicampeanato, seja da Copa Sul-Americana, o que eu acho mais provável, seja da Copa do Brasil, mas pra isso tem que enfrentar a equipe do Penharol. Uma equipe extremamente tradicional, uma das equipes mais vencedoras do futebol da América do Sul, mas é uma equipe que recentemente vem deixando a desejar, vem aparecendo muito pouco. Eu confesso, a última vez que eu vi o Penharol no momento de destaque, no momento mais de protagonismo dentro do futebol sul-americano, foi naquela final de Libertadores pro Santos onde nem teve muita disputa, né? Neymar botou a final debaixo do braço e não deu pra equipe do Penharol. Mas por que eu tô relembrando esse último momento de maior destaque do Penharol? Porque eu acho que a gente tá passando por um enfrentamento, assim, de um clube copeiro contra uma instituição que já foi. Assim, o momento do Penharol de se destacar nesse tipo de disputa já aconteceu e o Penharol foi muito bem sucedido. Mas a gente vê um Atlético tendo mais êxito nesse tipo de situação. Óbvio, a gente não pode ignorar os momentos de conquista. A gente não pode ignorar como o título de 2018 acabou chegando pra nós com muita superação, com muita maturidade. E maturidade vai ser uma palavra muito repetida nesse vídeo e refletiu também no título de 2019, né? O próprio Tiago Nunes deixa isso muito claro. Se 2018 não tivesse acabado com o título, provavelmente 2019 não existiria porque mentalmente o Atlético entendeu como joga esse tipo de competição. Mas óbvio, eu não vou falar só dos momentos de conquista porque, repito, é uma linha muito tênue entre a boa campanha, a boa temporada e o momento de conquista. Eu vou lembrar até em momentos que o Atlético não esteve tão bem. Porque aí sim eu acho que existe a grande diferença, sabe? Quando a gente vê um Atlético disputando, um Atlético competindo num momento menos glorioso, menos de poupa, menos de timaço. Muito pelo contrário, um time extremamente limitado que tava com a situação da Covid. Mesmo assim, a gente vê um Atlético conseguindo disputar com o River Plate. Não vou falar que a classificação passou por muito pouco. Mas o Atlético incomodou o River. O Atlético competiu muito com o River, assim, sabe? Se a gente não toma aquele golzinho final na Arena da Baixada, a gente vai pra Alves Janeda na temporada passada com muita chance de se classificar. Óbvio, o River é um time muito melhor, com menos desfalques. Mas é o que aí a gente quer comprovar aqui. A gente aprendeu a jogar esse tipo de competição. E eu vou falar pra vocês, cara, se eu fosse dirigente, se eu fosse treinador de um clube, o sonho da minha vida seria, pô, ter um grupo capaz de jogar muito bem as Copas. Por quê? Cara, primeiro de tudo, eu acredito que as Copas elas são mais rentáveis. E quando eu digo rentáveis, óbvio que eu olho pro lado financeiro. Você conquistar mais um título como a Sul-Americana e como a Copa do Brasil vai dar um conforto pras próximas temporadas. O Atlético que sonha com reforços como o Fernandinho, que sonha com reforços como o Daniel Alves, acaba tendo essa meta, assim, de lucrar cada vez mais como algo pra reforçar a equipe, pra estruturar o clube. E eu acho muito válido, então, essa rentabilidade financeira. Mas uma rentabilidade também técnica, assim. Técnica, e quando eu falo técnica, eu falo dos quatro elementos do jogo. Física, técnica, tática e mental. Por quê? Essa rentabilidade mental. Porque, cara, vamos ser sinceros, é muito mais fácil você ser campeão de algo grande em Copa do que em pontos corridos. Tá ligado? É muito mais fácil. Não tô falando que o Campeonato Brasileiro é impossível, não. Acho que se em algum momento o Atlético acabasse dedicando 100% pro Campeonato Brasileiro, o retorno vem, a conquista vem, o título vem. Mas eu acho que dentro de um cenário, eu vejo o Atlético muito mais capaz de conquistar Copas, vejo muito mais capaz de, em algum momento, ser bi, ser tri, ser, porra, tetracampeão de uma Sul-Americana do que eventualmente voltar a ganhar o Brasileiro. Então, se você for um time com uma aptidão, com uma aceitação maior pra disputar esse tipo de competição, eu acho que você já sai ganhando. Tá ligado? A gente viu em vários momentos Cruzeiro, a gente viu em vários momentos Grêmio, partir por esse tipo de situação, partir pra esse tipo de aposta. Cara, eu vou botar todas as minhas xuxas aqui numa Copa do Brasil, numa Libertadores, numa Copa Sul-Americana, e aí eu acredito que o retorno seja mais tranquilo. E, por exemplo, numa Copa Sul-Americana, a gente vê, talvez, o maior exemplo de clube que se aproveita muito bem desse cenário, Sevilha lá na Europa. Ele sabe que ele não vai conseguir competir numa Champions, que é muito difícil pelo nível financeiro dos seus adversários. O que ele faz? Concentra todas as atenções dentro da Europa League. E costuma dar muito certo. É um bicho papão, é um time que cresceu absurdos no continente a partir dessa estratégia esportiva, sabe? A partir dessa maneira. Como é que eu vou botar o clube ainda mais em evidência? Ganhando esse tipo de competição. E vem dando muito certo. Eu acho que o nosso elenco, ele aceita muito bem e vem amadurecendo ao ponto de entender como se joga esse tipo de competição, sabe? Eu acho que dentro de um time titular, a gente pode falar de um Santos. Quantas vezes a gente viu o Santos no mata-mata sendo decisivo, sendo extremamente importante? Muitas, né? Porque é um goleiro que sabe que, por exemplo, na disputa de pênalti, ele pode sobressair ao goleiro rival. Então, é um cara que já entendeu o modus operandi de como jogar Copa, sabe? Um Thiago Heleno. Cara, é impressionante como o Thiago Heleno se dá bem nesses jogos maiores. Não tem um caso não, são vários. Desde 2018, sabe? A gente vê o Thiago Heleno no nível muito alto de disputa. É um cara que tem uma personalidade muito forte. Eu acho que a personalidade, ela entra nesse momento, sabe? O próprio Nicão. Se você for lembrar aqui, Maracanã, gol no Maracanã, remontada contra o Grêmio, assistência em Barranquilha, foram lances que estão marcados na história do clube e partem muito dessa iniciativa, desse modo de entender como lidar com a Copa. Você precisa ser mais malandro, você precisa estar mentalmente muito bem. O fator mental, ele aparece no Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, uma sequência boa que vitória puxa a vitória e acaba sendo algo muito favorável para a equipe, mas também aparece num momento ruim, sabe? Então, é bom lembrar que no momento de Copa, capacidade de superação, e a gente viu que o Atlético tem essa capacidade de superação em vários momentos, contra a LDU foi um caso, sabe? Contra o Copa e a América de Cali. A gente toma um empate na arena e a gente faz o gol logo depois. Imagina se a gente não tem essa força pra fazer esse gol, sabe? O que deixa claro que o time do Atlético, cara, é um time muito copido, é um time muito casca-grossa, muito casca-grossa mesmo, sabe? A gente falou dos principais jogadores, mas existem outros, Cittadini, acho que é um cara extremamente casca-grossa a esse ponto. Eu acho que o Bissoli é um cara que cresce em jogo grande, sabe? A gente vai falar mais do Bissoli, é um cara que eu acho que chega num momento muito interessante pra esse tipo de jogo. E o Atlético, ele precisa mostrar que tudo que ele viveu nas últimas temporadas realmente viraram ensinamentos, viraram aprendizados, é que o clube acabou entendendo, interpretando muito bem, sabe? E chega nesse momento, não é que não sinta, não vou fazer esse tipo de cobrança. Óbvio que o Atlético tem que sentir, mas eu acho que até pelo fato de sentir, de se permitir, dentro de um cenário, acreditar que é realmente por aí que o clube vai chegar mais longe, que eu acho que as coisas têm que acontecer, sabe? Então, toda a confiança do mundo, a gente vê uma jornada que não é fácil, uma jornada que tá chegando ao fim, ela pode chegar ao fim com uma história muito bonita pro Atlético, e se Deus quiser, esse Bicampeonato vem. Mas pra isso, a gente vai ter que ser muito mais roupeiro do que a gente foi, até agora. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, viu?